Enquanto muitas pessoas compram animais de estimação, milhares, principalmente cães e gatos, são abandonados diariamente em todo o país. Pois é, sobre isso a Faculdade de Veterinária da UF tem um belíssimo projeto de posse solidária de animais de estimação. Veja! Aqui na veterinária nós temos quatro departamentos, que são as quatro grandes linhas da medicina veterinária, que são a tecnologia de alimentos, a clínica, a zootecnia e a saúde coletiva veterinária. Esse assunto diz respeito a todos esses departamentos, se você pensar no animal de produção, no animal de companhia, mas hoje o foco vai ser a guarda responsável e a desconstrução de informação de que a veterinária atua como um abrigo de animais. A gente não tem abrigo de animais aqui na veterinária, não é a nossa proposta enquanto curso, nem enquanto unidade. O que nós temos aqui é um serviço de medicina veterinária através do hospital veterinário Firmino Márcio com o filho. Aí você vê um cachorrinho ou um gatinho para adoção e pensa, vou ficar com ele e ser feliz, né? Mas está lembrando da tal da posse responsável? Você sabe o que é isso? Você sabe que os cuidados que devemos ter com os animais que tomamos como posse se assemelham aos de uma criança? Fiquem atentos, adotar ou comprar um animalzinho de estimação requer muitos cuidados. Para mim, posse responsável dos animais é você ter, cuidar, saber tratar e ser responsável pelo seu animal, como vacinação, levar o veterinário todo ano, sem que ficar doente, notar algo diferente, examinar o seu cachorro sempre, sempre que está fazendo carinho, para ver alguma diferença, se tem uma pata inchada, se tem uma orelha inflamada, alguma coisa. Porque os cachorros, às vezes, nem mostram totalmente os sintomas, mas a gente vê alguma coisa diferente, quando você toca o seu animal todo dia, você vê sempre algo diferente. A guarda responsável, o nome já implica em responsabilidades. O animal, ele é um ser senciente, ele é um animal que precisa de cuidados, assim como uma criança, numa adoção, ela seria uma criança adotada por pais que teriam responsabilidades. No entanto, no caso de animais, a gente ainda não possui essas responsabilidades no papel. O importante seria adotar um animal, já que venha com serviço, por exemplo, de prefeituras, com um chip, para que, no caso de futuro abandono, esse animal pudesse ser o quê? Encontrado e reconhecido os seus donos para alguma penalidade. Um animal não pode ser abandonado, isso é crime, constitui crime. E a guarda responsável em si significa que você vai colocar um animal em sua guarda, você será um tutor e deverá ter algumas responsabilidades. Que responsabilidades são essas? Prover esse animal o alimento, conforme a espécie, é um cão, é um gato, conforme o sexo do animal, é um animal gestante, é um filhote, é um animal senil. Então, existem muitas particularidades em relação aos próprios animais, em relação aos animais, às espécies animais. Prover um espaço adequado com sombra, que esse animal possa descansar, esticar as suas patas, fazer movimentos ao redor, que ele possa andar. Um animal jamais pode ficar preso numa corrente, em condições de intempéries, exposto à chuva, a sol, isso também constitui crime. Então, a guarda responsável implica em alimentação adequada, balanceada, conforme a espécie, água à vontade, água de boa procedência, para que esse animal tenha saúde, vigor físico, cuidar dos médicos veterinários, que implicaria em levar a um serviço, seja numa clínica veterinária, num consultório veterinário, para que o médico veterinário, que é o profissional capacitado, possa diagnosticar, atender e dar os cuidados necessários, indicar aos proprietários. Não adianta ter um animal e ficar a maior parte do dia sem o convívio com os donos. Animal não pode ficar mais que 12 horas sozinho em casa. As pessoas não podem viajar e deixar o animal troncado em casa. Isso é o quê? É guarda irresponsável. Esses tutores, quando vão adotar um animal, eles assinam algum termo de compromisso, tipo uma certidão do animal? Hoje já existem serviços pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pela Prefeitura de Niterói, programas como Adotar o Bicho e programas da própria Secretaria de Proteção Animal do Rio de Janeiro, que esses tutores, ao adotarem, eles fazem um cadastro, o animal já vai vacinado, e agora a Prefeitura de Niterói já terá um serviço em janeiro de microchipagem. E o registro geral do animal, que é um cartão também, como se fosse uma identidade. Não temos nossa identidade, CPF, então o animal também vai ter esse registro geral. Outro erro é pensar que o Hospital Veterinário da UF é um lugar de adoção de animais. Não recebemos animais no Hospital Veterinário, animais para adoção. Não temos centro de adoção aqui no hospital, aqui é um serviço de saúde. Prestamos o serviço para a comunidade, de uma forma que possa chegar a um serviço de qualidade com profissionais capacitados, em diversas áreas da veterinária, seja na dermatologia, seja na cardiologia, na oftalmologia. Temos centro aqui, laboratorial também, para fazer hemograma, diversos exames. Então, quer dizer, são cuidados específicos, são profissionais capacitados. Temos serviço de residência, alunos que já foram, que são médicos veterinários formados e alunos do hospital em serviço de residência, que recebem também as pessoas, fazem o primeiro atendimento e vão fazer a consulta desses animais com os profissionais responsáveis, que são professores também e outros médicos veterinários da universidade. E o professor Fábio Ascoli, diretor do hospital veterinário, explica quais são os tratamentos disponíveis na unidade. Aqui a gente tem certeza que, além da qualidade dos profissionais, o ambiente é muito qualificado. Atualmente são 27 residentes, são veterinários que fazem residência, e é assessorado por médicos veterinários e professores altamente capacitados. Então, eu garanto que a qualidade aqui é de excelência. E quais são os serviços prestados pelo hospital veterinário? Clínica geral, algumas especialidades como dermatologia, oftalmologia, serviço de cirurgia, anestesiologia, laboratório de patologia clínica, imagem, ultrassonografia, radiologia. Então, a gente é bem completo. Existem algumas especialidades que ainda não estamos tendo, como cardiologia, mas estamos buscando ficar completos nas especialidades. Que a gente faz castrações de animais de funcionários e de alunos da Universidade Federal Feminense. É claro que o objetivo são castrações de gatos e cães saudáveis e sem raça definida. Esse é o nosso critério. É de forma gratuita, a gente faz um agendamento via e-mail, traz uma semana antes o animal aqui, o cão ou o gato, coleta sangue, faz o exame pré-operatório também gratuito e é feita a cirurgia. Importante, sempre com assessoria, com a participação de professores, residentes e alunos de graduação. E alunos de graduação de primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos os períodos. Isso é interessante, porque além de fazer um benefício por esses animais e para os proprietários, a gente também está fazendo um benefício, a gente está formando esses alunos. A gente está fazendo com que o ensino está sendo praticado. Então, isso é muito importante para a formação desses alunos. Então, eu fico muito feliz por estar executando. Já estamos em quase 300 animais castrados. Todo serviço que é oferecido aqui no hospital, ele tem um valor abaixo do mercado. E em alguns clientes que são avaliados pelos veterinários e residentes, cujo não tem capacidade, impossibilitado de pagar, a gente faz isenção total ou mesmo 50%. Estou com o Chiquinho aqui. Chiquinho, ele está para adoção. Quem quiser adotar ele, só que tem que cuidar muito dele. Ele está aqui no médico para poder ver como é que ele está. Quem vai adotar, vai adotar ele cheio de saúde. Eu estou tratando, mas quem pegar tem que continuar tratando. Levando o veterinário, amando bastante, que ele é muito carente. Ele gosta de muito carinho. Então, quem adotar ele tem que dar muito carinho. O atendimento aqui é muito bom, específico no caso dos cachorros mesmo. E para a saúde deles também, porque não adianta nada a gente ter um animal e não cuidar dele. Porque, por mais que seja um animal e não fala, mas é um que, quando vê que você está triste, te anima, é agitado. E eu gosto disso. Eu acho que a importância de uma posse responsável é você cuidar dele como você cuidar de um ser humano. É o que eu penso. Independente de raça ou de um animal, você tem que cuidar dele como se você estivesse cuidando de você próprio. Porque se você sente dor, ele sente dor. Se você está doente, ele está doente. Então, você tem que cuidar dele como se você estivesse cuidando de si mesmo. Atualmente, nós trabalhamos de segunda a sexta. Inicia 8 horas e a última consulta, o último cliente entra às 18 horas. Mas o nosso portão se abre às 7 horas para já alocar os clientes e evitar que eles fiquem na rua.